O gaúcho sabe que para um churrasqueiro ser bom, ele precisa saber fazer, conhecer o trabalho na prática. Tem muita gente que sabe tudo na teoria, mas na hora de fazer é um desastre, certo? Por exemplo, ninguém prepara um bom churrasco se não souber temperar a carne. Tem que ter mão pra isso. Habilidade. Vocês recebem muitos estrangeiros aqui. Como é que vocês treinam seus funcionários pra atendê-los? A gente tem cursos de inglês, a gente fornece cursos de inglês, principalmente nessa unidade. Tem outras unidades que tem convênio com escolas, então os alunos frequentam essas escolas pra aprender a falar inglês. Vale a pena investir no treinamento e desenvolvimento dos funcionários? Vale, vale. Porque além de você valorizar o profissional pra você, você valoriza o ser humano, né? Então, isso é importante. Quando você dá treinamento, você dá condições pra que ele aprenda, você tá melhorando, acho que, o ser humano. Isso também é uma coisa que, não digo uma obrigação, mas acho que é uma coisa que faz bem pra empresa, né? Você tem funcionários melhores, funcionários com mais vontade de trabalhar, mais motivados. Existe um revezamento de papéis pra que todos os funcionários saibam realizar todas as funções? Lógico que dependendo da função, você não pode, um garçom não vai ter condições de revezar com um chefe de cozinha. Porque são funções completamente diferentes e eles não receberam treinamento pra essas funções. Mas, em cargos, em funções que essa pessoa já passou, isso é normal, isso é natural. As pessoas nem sempre chegam prontas pra uma empresa. Às vezes, elas precisam ser formadas para que estejam totalmente aptas a desempenhar determinado cargo, a trabalhar em determinada função. Por isso, existem o treinamento e o desenvolvimento. O treinamento é algo mais simples, mais voltado para o desenvolvimento de uma habilidade específica. Por exemplo, operar uma máquina, uma ferramenta, algum equipamento. Agora, existe algo mais profundo, mais vinculado ao desenvolvimento de uma pessoa, a sua formação mais global, que implica em mudança de comportamento, de atitude, às vezes, uma mudança cultural. Isso, normalmente, é chamado de desenvolvimento de pessoas. Mas o gaúcho sabe que existe outro ponto fundamental para um bom funcionário, a atitude. Não adianta um churrasqueiro conhecer os segredos e a prática do bom churrasco se ele não souber trabalhar em equipe. Não adianta um garçom ser experiente se ele não é discreto, atento e simpático com os clientes, ou se não se preocupa com a limpeza e a higiene enquanto trabalha. Pode parecer que o gaúcho é exigente demais, mas é por tudo isso que os clientes voltam sempre na sua churrascaria e que os funcionários têm orgulho de trabalhar para o espeto de vagé. Contratar uma pessoa para uma função dentro da empresa é uma decisão muito estratégica, muito importante, e tem que ser feita com muito cuidado. Chega a ser até cruel você contratar uma pessoa que não tem, não está preparada para desempenhar determinado cargo, porque ela não vai saber, ela não vai estar preparada para desempenhar as tarefas que aquele cargo exige. E isso vai criar problemas para a empresa, porque a empresa vai ter uma pessoa que não funciona bem em determinado cargo, mas também vai criar problemas para a pessoa, porque ela vai se sentir frustrada, vai perceber que não está à altura do que pedem dela, sua autoestima vai ficar muito mal. Então, é muito importante selecionar com cuidado as pessoas para os cargos na empresa. E isso se faz através das competências, a seleção tem que ser feita por competências. E o que são competências? Competências estão ligadas a três coisas. Muitas pessoas pensam que é só ver o conhecimento. A pessoa estudou engenharia, então ela pode ocupar determinado cargo. Não é só isso, não é só o que a pessoa estudou. As competências estão ligadas a saber, saber fazer e querer fazer. Então, por exemplo, se eu vou contratar um vendedor, ele tem que saber de técnicas de venda. Ele tem que saber como se vende, como se atende um cliente. Mas ele também tem que saber fazer, ou seja, ele tem que saber aplicar esse conhecimento que ele teve no curso de vendas para realmente efetuar vendas, conseguir que as pessoas comprem, que elas saiam satisfeitas de uma loja. E, finalmente, ele tem que querer fazer. Ele tem que estar motivado a chegar na hora, cumprir seu horário de trabalho, estar bem-humorado, atender bem o cliente, sendo gentil. Enfim, ter compromisso e vestir a camisa no seu trabalho.